Fala galera, tudo bem? Aqui é o Fernando Schneider de novo do Projeto Jaule e esse vídeo que a gente vai gravar hoje é para falar um pouquinho sobre como aplicar a consultoria de LinkedIn, que vai ser super rápido, aplicar a consultoria de LinkedIn é super fácil se comparar com o de currículo então e eu vou começar mostrando aqui para vocês os materiais que a gente vai usar para aplicar esse programa. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e o primeiro material que eu queria mostrar é de novo a mesma coisa que para o currículo a gente tem um manual e um guia de consultoria de LinkedIn. Então o manual mais uma vez é para os voluntários do programa é um material para vocês lerem e entenderem mais ou menos o que a gente entende pela consultoria de currículo e quais são as ações que a gente tem que tomar com cada usuário e com cada Jaule do nosso projeto. O guia que eu vou mostrar daqui a pouco é o material que é para ser enviado então para os Jaule para os nossos usuários. É importante a gente não confundir nunca. A linguagem é um pouquinho diferente e tem algumas algumas sessões também que são bastante diferentes. A gente começa então de novo nesse manual falando um pouquinho de qual que é o propósito, como aplicar e depois a gente entra no LinkedIn em si. Uma coisa que é importante da gente falar logo no começo, se por um lado a gente trabalha no currículo para ele ser bem sucinto, para ele ficar em uma página, no LinkedIn a gente não tem essa limitação. Então no LinkedIn a gente tenta complementar, colocar tudo aquilo que não coube ou que não vai para o currículo, a gente tenta colocar no LinkedIn. É um espaço maior, praticamente sem limite, para a gente contar bastante e complementar a história da pessoa. Inclusive, se isso for verdade, se o LinkedIn estiver adicionando várias coisas que não estão no currículo, é sempre legal a gente colocar no currículo o link para o perfil do LinkedIn da pessoa que a gente está ajudando. Se o LinkedIn e o currículo tiverem exatamente a mesma informação, eu aconselho nem colocar porque não agrega nada. Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre como aplicar, eu vou mostrar mais para frente também. E a gente entra no no perfil da pessoa em si. Então aqui tem algumas dicas gerais de como é que deve ser a linguagem, que tipo de conteúdo a gente coloca ou não, um pouco de dicas aqui sobre as fotos. Isso é um negócio que a gente tem que tomar bastante cuidado. Vocês vão ver que as pessoas colocam fotos com família, colocam fotos de selfie, fotos que tiraram na balada, foto da roupa de casamento, e existe um padrãozinho ideal, que é o padrão mais profissional, mais do rosto, menos do corpo, com um sorriso simples, né, uma foto simpática. Então, vocês vão ver bastante instruções a respeito disso, depois a gente começa a falar de sessões. No LinkedIn, então, a gente não tem limite, a gente pode colocar todas as sessões que a gente achar que sejam relevantes para a pessoa que a gente está ajudando, e aqui a gente fala mais ou menos quais as mais relevantes e o que que vai em cada uma delas, né. E eu vou abrir aí um ou dois perfis de LinkedIn para mostrar para vocês, e a gente vai falar um pouquinho do que que vai em cada uma dessas sessões. E aqui vai da mesma forma como no outro manual, né, a gente tem um checklist no final. Então, o que a gente recomenda a todo mundo é, assim que receber o manual, ler ele de capa a capa, são cinco minutinhos de leitura, e depois a gente pode trabalhar no checklist, né. Recebeu um perfil para avaliar, bate o olho no checklist e vai vendo se a pessoa está seguindo as instruções e as recomendações aqui. Uma outra coisa muito importante é que o LinkedIn e o currículo têm que falar a mesma língua. Então, se a pessoa colocou uma determinada experiência, né, uma determinada data de início e fim e cargo, né, no currículo, tem que estar exatamente igual no LinkedIn. É muito comum os recrutadores baterem essas informações ou buscarem informações adicionais no LinkedIn, e se as informações não estiverem batendo, fica feio para o candidato. Então, geralmente o que a gente faz é o LinkedIn depois de terminar o currículo. Então, se vocês estão ajudando uma pessoa e vocês já fizeram o currículo para ela, você já tem isso em mãos. Se você está pegando uma pessoa do zero e você não tem o currículo dela, pede para a gente, você pode pedir para a própria pessoa, mas garanta que as informações de currículo e do LinkedIn estão alinhadinhas. E é isso. Esse daqui é o manual. Eu vou fechar ele. Aqui a gente tem o guia. De novo, mesmo visual. A diferença é a comunicação, é para quem a gente está falando. Aqui a gente explica um pouco para a pessoa como que ela usa o guia e a gente entra aqui em detalhes do que ela precisa fazer em cada sessão. Vocês vão ver, por exemplo, que aqui tem um pouquinho mais de detalhe de como que é, um passo a passo de como que ela faz cada coisa, né? Então, por exemplo, aqui a gente ensina as pessoas a fazer uma URL personalizada. Então, mostra aqui o botãozinho onde é que ela tem que clicar, as opções que ela tem que marcar e etc. Mesma coisa, por exemplo, aqui a foto de background e tal. Então, o guia é para ser enviado para as pessoas, é uma linguagem diferente, tem alguns detalhes diferentes, mas é um material bem parecido. E no final a pessoa também vai encontrar o checklist, que é para ela, depois que ela fizer as alterações no LinkedIn dela, ela poder conferir se está tudo direitinho. O processo de consultoria de LinkedIn, ele é bem mais simples se a gente comparar com o de currículo. O LinkedIn vai funcionar da seguinte forma. Vocês já vão estar em contato com a pessoa, vocês vão receber o contato dessa pessoa, e a primeira coisa que a gente vai fazer é mandar esse guia para ela. Então, a gente vai lá, fulano da Silva, está aqui o guia de consultoria do LinkedIn, por favor, leia o guia e implemente as mudanças no seu perfil. Assim que você terminar, por favor, me dá um ok, me responde, me manda o link, se você não tiver o link, e você, então, depois que a pessoa fizer a lição de casa dela, você pode pegar aqui o checklist, abrir o perfil dela e você vai avaliar o perfil dela e vai fazer as sugestões de melhoria que forem necessárias. Então, a maior parte do serviço, do trabalho do LinkedIn é feito pela pessoa. O nosso trabalho como voluntário é simplesmente checar as informações que estão lá e garantir que a pessoa está seguindo o padrãozinho direitinho, que ela está aplicando as mudanças que são necessárias, e vocês, com a experiência profissional de vocês, com o olhar crítico de vocês, vocês podem criticar, sugerir mudanças aí no perfil do usuário. Então, eu queria mostrar agora um ou dois perfis aqui rapidinho para vocês, para a gente analisar. O primeiro deles é o perfil do Marcos. O Marcos foi uma das primeiras pessoas que a gente ajudou no projeto e eu me lembro do perfil do Marcos antes da consultoria e era bastante diferente do que vocês vão ver agora. Eu acho que o perfil do Marcos está bastante bom e eu vou mostrar algumas coisas que eu acho que ficaram bem legais aqui no currículo dele, no LinkedIn dele, desculpa. Primeira coisa, o Marcos adicionou aqui uma foto de fundo, de background, que é uma foto que remete a uma coisa profissional. Isso aqui é de gosto pessoal, eu acho que a foto dele está ok, podia ser melhor, podia, mas enfim. Eu acho que está bem bom e mostra, está bem claro o nível de profissionalismo do perfil dele. Uma outra coisa é que o Marcos alterou a foto dele, e essa foto dele para mim está muito bacana. Ele pegou um estilo bem profissional mesmo, eu não sei como chama, mas é aquela foto com o fundo desfocado, só do rosto e um pedaço do tronco, um sorriso, né? Eu achei que a foto dele ficou excelente. Ele criou uma headline para ele, que fala um pouquinho da especialidade dele, onde ele está hoje, e a gente desce aqui agora no sumário. O sumário do Marcos, vocês vão ver que é um pouco diferente do currículo dele. Na verdade, vocês não vão ver, eu estou contando. Mas se vocês já viram o nosso modelo de currículo, vocês vão ver que aqui não está no formato de bullets que a gente bota no currículo, porque o Marcos fez uma coisa que a gente instruiu ele, que foi muito inteligente. Ele está usando várias palavras-chave. Por quê? Isso facilita ele ser encontrado por um recrutador. Então, ele tem aqui várias palavras-chave relacionadas à experiência dele, ao trabalho dele, ao que ele sabe fazer. Análise econômica e financeira, elaboração de orçamento, planejamento de vendas, educação, indústria, varejo. São palavras que ele escolheu, que tem a ver com o perfil dele, que se um recrutador estiver procurando por essas palavras-chave, vai eventualmente cair no perfil dele. Isso é uma coisa muito legal que dá para ser feito no LinkedIn. Ele começa, então, aqui na experiência profissional, colocar os cargos dele e a descrição dos cargos dele. Ele também aproveita aqui para descrever um pouquinho da empresa, e depois ele vem para as atividades dele. Isso é uma coisa que também consome bastante espaço no currículo, e a gente geralmente não faz, mas aqui no LinkedIn a gente pode fazer. Uma outra coisa legal que dá para fazer no LinkedIn, essas duas últimas experiências dele são empresas menores, mas as experiências anteriores são empresas maiores, e se você usa o nome certo da empresa, você consegue adicionar no seu perfil esses logos, que dá um pouquinho mais de aspecto visual bacana para o seu perfil no LinkedIn. Mesma coisa, ele descreve um pouquinho o que ele fazia e as realizações dele. Uma outra coisa que o Marcos adicionou são os skills. Ele colocou aqui todos os skills dele, que são palavras-chave, são qualidades que ele tem, e as pessoas vêm aqui e podem endorçar ele, podem recomendar ele em cima desses skills. Vocês vão ver que essa primeira fotinha aqui sou eu, e essa fotinha do lado é o Bruno. O Bruno, ele é o nosso voluntário líder do projeto de consultoria de LinkedIn. Foi ele que ajudou o Marcos a fazer esse currículo. E uma coisa que eu achei muito legal que o Bruno fez, e eu recomendo a todo mundo fazer, é assim que vocês terminarem de ajudar uma pessoa com o LinkedIn dela, vai lá e recomenda, vai lá e faz isso aqui para ela. O Bruno fez, eu fui lá e fiz também, para a gente dar uma forcinha inicial para a pessoa. Deixa eu, por exemplo, eu vou endorçar aqui o Marcos nesses outros pontos aqui, por exemplo. Agora o Marcos já tem mais endorses aqui. O Marcos colocou também toda a educação dele aqui, usando o nome certo da faculdade, ele também consegue exibir o logo aqui. E o que dá um destaque bem bacana, né? Eu olho para o perfil dele e falo, poxa, ele tem um negócio em Colômbia, um em Wharton, e um na FGV, e na Universidade Federal de Pelotas. Pô, esse cara tem uma formação acadêmica boa, forte. E eu consigo ver isso lendo, mas também consigo ver isso visualmente. E ele colocou outras informações aqui, publicação, idiomas, uma coisa importante sobre idiomas é que no currículo a gente não precisa falar que a gente fala português, geralmente, mas como o LinkedIn é uma ferramenta global, é interessante a gente mencionar aqui que o português é a nossa língua nativa. Pode ter um recrutador aí que cabe não entendendo, não vendo isso. Falando sobre línguas, uma coisa que o LinkedIn permite é que você crie um perfil em português e em inglês, ou em outras línguas até. Se a pessoa quiser criar um perfil em inglês, e se por um acaso você não se sentir confortável de ajudar, você pode passar para a gente, e a gente tem uma série de pessoas que podem ajudar as pessoas a construir esse perfil também. Ele adicionou aqui as causas e experiências de voluntariado dele, e ele também adicionou os scores, as notas e esse tipo de coisa, resultados de exame, etc. Ele usou desse jeito aqui, ele colocou basicamente nota das matérias dele no curso de pós-graduação dele, isso é totalmente opcional, eu usaria isso aqui de outra forma, geralmente o pessoal coloca aqui GIMET, TOEFL, alguma certificação, alguma coisa um pouco mais técnica. Uma outra coisa, por exemplo, tem que tomar cuidado, ele colocou aqui 7.6 em pricing. Eu não sei se essa é uma nota boa, pode ser que alguém entenda que ele não é tão forte em pricing como ele é, em, sei lá, planejamento tributário. Então tem que tomar um certo cuidado com o que a gente exibe, mas acho que de forma geral está muito bom. ele tem algumas recomendações, a gente sempre recomenda que a pessoa busque pelo menos uma recomendação de cada experiência profissional, e quanto mais, não que quanto mais melhor, mas se tiver mais de um, é o ideal. O que vale mais aqui nas recomendações é a qualidade, e também o cargo da pessoa. Se for de um gestor direto, melhor ainda. Uma coisa que o Marcos pode melhorar, e isso é uma coisa para vocês avaliarem também, ele tem apenas 212 conexões, o que para mim é um número baixo. Ele não vai conseguir tirar muito apoio, muita coisa dessas conexões. E o Marcos é um cara que tem uma boa experiência profissional e acadêmica, eu tenho certeza que ele conhece muito mais gente do que 212 pessoas, e o que a gente tem que incentivar ele agora a fazer é buscar, adicionar as pessoas que trabalharam, que estudaram com ele, que viveram com ele, etc. Ele também começou a fazer parte de vários grupos, vira e mexe, eu estou mexendo no LinkedIn, eu vejo ele participando de discussões, etc. O que é muito bom, traz visibilidade para o nome dele. Ele tem algumas pessoas aqui que ele segue, que também isso é legal, e ele está seguindo as companhias que ele tem interesse de trabalhar, o que é muito legal, porque essas empresas estão sempre publicando vagas, e ele certamente é uma das primeiras pessoas a enxergar isso. Então esse é o perfil do Marcos, está muito bom, tem sempre alguma coisinha para melhorar, mas ficou muito bacana o trabalho que o Bruno fez com ele. Eu queria mostrar o perfil do Bruno também, ele não sabe disso, talvez ele vai me matar, mas eu acho que o perfil do Bruno é um perfil muito bacana. E ele também, uma coisa que eu acho bacana que o Bruno faz, ele faz bastante uso de visual. Então, quase todas as experiências do Bruno, a gente vai ver que tem uma matéria, um link, alguma coisa aqui, que dá um pouquinho mais de cor aí para o trabalho dele. Então tem sempre alguma matéria aqui mostrando o projeto que ele se envolveu, alguma coisa sobre a empresa que ele trabalhava, e até coisas pessoais dele mesmo, depois de cada uma dessas experiências. Vejam que o perfil do Bruno é bem longo, ele descreve com detalhe cada uma das experiências dele mesmo, quando era bem jovem, e isso é totalmente ok de fazer em uma plataforma como o LinkedIn. Botou aqui as premiações dele, as experiências de voluntariado, está aqui o projeto Jaule, ele é um dos nossos membros fundadores aí, e aqui tem a mesma coisa, os skills dele, eu vou vir aqui e dar uns endorses aqui para ele ficar feliz comigo, as linguagens, ele fala xangana, não faço a menor ideia do que é isso, e aqui tem a formação dele também. Enfim, o perfil do Bruno é bastante completo, ele faz um bom uso das sessões, ele tem bastante recomendação, ele tem bastante conexões, grupos, segue bastante gente, é um perfil bem completo, se vocês estiverem fazendo o perfil de alguém e quiserem um benchmark aí, podem futucar lá o perfil dele, depois se ele ficar bravo com vocês, a culpa vai ser toda minha. Então eu queria mostrar esses dois perfis aí, o ideal é que todo mundo leia o manualzinho, mande para a pessoa o guia, ela vai fazer o trabalho dela, e aí quando ela devolver para você dizendo, ó, terminei, aí você entra no perfil, faz a avaliação, passa por todos os pontos, responde ali o e-mailzinho dela com os pontos que ela precisa melhorar, eu não sei nem se um call, uma ligação é necessária, dá para resolver tudo por e-mail, e dá para fazer bem rapidinho essa parte de LinkedIn. De novo, espero que todo mundo tenha entendido, tenha ficado claro, aproveitado, e que vocês mais uma vez aí, compartilhem a alegria de ajudar essas pessoas e ver a diferença que faz, se vocês quiserem tirar um print aí do antes e depois do LinkedIn para vocês salvarem, vocês vão ver como é legal esse trabalho que a gente faz, e como as pessoas ficam felizes aí com essa ajuda. Valeu, galera, é isso aí, a gente se vê.